Meus amigos, não é de hoje que Rússia e Turquia são bons amigos. Têm estreitado laços bem fortes nos últimos anos. Há um tempo atrás, Erdogan esteve na Rússia e andou pela periferia de Moscou com Vladimir Putin. Tomaram picolé, chuparam picolé juntos a um desses carrinhos. Nas proximidades de um metrô na periferia turca, perdão, na periferia de Moscou e Vladimir Putin fez até piadinhas com Erdogan. Na hora de pagar, Erdogan não tinha dinheiro e Vladimir Putin falou, deixa que eu pago, porque vocês, grandes líderes mundiais, nunca andam com dinheiro mesmo. Bem, brincadeiras à parte, o fato é que lá estava Erdogan para assinar, quem sabe, a compra do escassas russos Sukhoi. Porque já havia comprado, há poucos meses antes, o sistema de defesa russo S-400. E também poderia estar fechando o acordo definitivo para um reator nuclear russo. A Turquia é um caso interessante, porque faz parte da OTAN, mas também foi autorizada a fazer uma aliança com a Rússia. É, em 2018, Erdogan mais Vladimir Putin mais o presidente do Irã fizeram uma espécie de acordo, uma espécie de eixo na cidade de Sochi, um acordo em Sochi, para cuidar da Síria. É, ali decidiram uma forma de cuidar da Síria. A Turquia ficaria com uma faixa de 150 quilômetros na sua fronteira, adentro da Síria, até proximidades da cidade de Idlib, da região de Idlib, para, segundo Erdogan, abrigar os refugiados sírios, que são perseguidos por Bashar al-Assad. De fato, a Turquia abrigou muitos refugiados sírios, são em torno de 2 milhões de refugiados sírios que vivem hoje na Turquia. E para isso, Erdogan queria uma grande faixa dentro da Síria. E lhe foi assegurado lá, na reunião de Sochi, que tanto o Irã, quanto a Rússia, que defende Bashar al-Assad, permitiriam à Turquia esse avanço. Também foi combinado que o Irã usaria toda a extensão da Síria para transportar as suas armas até próximas ao Líbano. Esses são os acordos do eixo Rússia-Irã-Turquia. Só que a Turquia é esse biombo, igual dos dois lados. Uma hora faz grandes acordos com os inimigos da OTAN e outra hora jura fidelidade à OTAN. Sim, porque para todos os efeitos, a aliança do Tratado Atlântico Norte é inimiga da Rússia. Só que a Turquia tem esse privilégio. Mas, seja como for, o problema surgido agora entre Turquia e Rússia está levantando muita suspeita. Ou, pelo menos, deve levantar muita suspeita. Acontece que a Turquia, sim, depois que teve sinal verde dos Estados Unidos, avançou em direção à região de Idlib. E lá, na região de Idlib, encontrou forte resistência, primeiro do Estado Islâmico e agora das tropas de Bashar al-Assad. Na semana passada, houve um ataque de Assad contra tropas turcas. Com informações privilegiadas, as tropas sírias de Bashar al-Assad sabiam exatamente onde estavam as tropas turcas. Houve um ataque e muitas baixas entre os turcos. E aí, bem aí, começou uma rusga diplomática entre Turquia e Rússia. Porque a Turquia, diplomaticamente, não se conforma da Rússia não ter barrado o ímpeto de Bashar al-Assad atacar as tropas turcas. Todo mundo sabe que Bashar al-Assad é protegido de Vladimir Putin. Mas a Turquia fez de conta que não esperava uma colaboração dessa. Acusou formalmente a Rússia de ter ajudado a Síria a atacar suas tropas. Isso no âmbito diplomático. Bem, é claro que a região da Síria hoje é a mais tensa, é a mais crítica no tabuleiro da geopolítica. Porque lá estão tropas americanas, estão tropas russas, estão tropas turcas, estão tropas iranianas e também tropas de grupos, de milícias apoiadas pelo Irã. Sem falar que de quando em quando Israel faz algumas incursões em pontos estratégicos à Síria para bombardeá-los. Tudo isso faz da Síria um tabuleiro muito tenso. Ali o poder, o equilíbrio do poder é muito difícil. Sim, muito difícil. Porque lá estão todos, praticamente todos os grandes atores bélicos. Até mesmo quem diga que, surpreso, que existem tropas sírias também na própria Síria. Claro que é uma brincadeira, as tropas de Bashar al-Assad ainda estão operantes. E avançaram sobre a cidade de Idlib para tirar de lá os turcos. Bem, a chancelaria russa respondeu diplomaticamente que a Turquia avançou um pouco além do que havia sido combinado em Sochi. Portanto, não viu problema em que as tropas de Bashar al-Assad repelissem essa ameaça, esse avanço turco sobre Idlib. O fato é que existem mais coisas aí porque a Turquia, por exemplo, que tem um controle rígido, do governo turco, que tem um controle rígido sobre a mídia, liberou a sua mídia oficial para falar mal da Rússia. E o mesmo aconteceu na Rússia. O Kremlin parece ter liberado a sua mídia para, de repente, falar mal da Turquia. É, um exemplo disso saiu no Membre esta semana. Uma passagem de uma grande reportagem sobre esta relação, Turquia-Rússia diz o seguinte. Se Erdogan não queria queimar pontes com a Rússia, seu porta-voz, o jornal Yeni Safak, exalava a raiva turca com o que considerava a perfidia russa. O colunista Nedred Erzanel escreveu Não há dúvidas de que tanto a Rússia quanto a administração de Damasco e, de acordo com algumas alegações, as forças da milícia iraniana no terreno sabiam a localização das tropas russas. Porque é costume, nas operações militares conjuntas multilaterais, que Ankara forneça informações sobre a localização de suas tropas, tanto a Irã quanto a Turquia. Em outras palavras, portanto, a Rússia está mentindo quando diz que não sabia exatamente ou não se envolveu diretamente no ataque sírio às tropas turcas. As milícias iranianas e a Rússia, que as apoiam, têm o sangue das tropas turcas nas mãos, diz a mídia turca. Acontece que a mídia turca faz também uma pergunta um tanto inquietante. Diz o seguinte, Erzanel, o jornalista que assinou a matéria do Iene Safak, o jornal turco. Ele explica sobre por que, ou melhor, ele pergunta, na verdade, por que a Rússia faria isso com a Turquia, considerando os crescentes laços entre os países. Laços, por exemplo, comerciais, turísticos, laços na região do Mar Negro, nos Balcãs, Oriente Médio, especialmente Síria e Líbia, a indústria de defesa, porque a Turquia gastou os tubos comprando o sistema de defesa S-400 da Rússia, energia, porque comprou também o reator nuclear Akkuyu, e as linhas de transmissão de energia, etc, etc, etc. Por que a Rússia teria tanta bronca hoje, ou estaria apunhalando a Turquia pelas costas, já que tem grandes negócios? Bem, por sua vez, a mídia russa também ataca a Turquia. Sim, a mídia russa diz que Erdogan reuniu-se há poucos dias com militares, altos militares ucranianos. Erdogan foi à Ucrânia e lá reuniu-se com militares ucranianos, e em determinado momento, Erdogan levantou e saudou a Ucrânia. Ele disse, glória à Ucrânia. E os militares teriam respondido, glória aos heróis ucranianos. Isso desagradou a mídia russa, ou melhor, para a mídia russa, isso teria desagradado profundamente o Kremlin, porque a saudação dos ucranianos lembra os heróis da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os altos militares ucranianos, que faziam questão de ter no país a presença dos nazistas, do que a presença dos russos, dos comunistas russos. A saudação lembraria, portanto, que a Ucrânia fez questão a unir-se aos nazistas, porque achava melhor conviver com os nazistas do que com os russos. Pois é. Está aí o embrólio, mas pode ser que tudo isso seja para inglês ver. A mídia russa ainda diz, por exemplo, que Erdogan teria dito que é contra a anexação da Crimeia pela Rússia, o que teria ainda ofendido muito mais o Kremlin. Bem, são balas jornalísticas trocadas. No âmbito, no campo da diplomacia, os dois lados dizem que as pontes não foram explodidas, nada foi destruído, e os acordos entre os dois países e a boa relação continuam. Agora, um detalhe, ou melhor, dois detalhes. Por que os russos estão agora, Erdogan está agora acusando uma falsa participação da Rússia contra as suas tropas? Quer dizer, uma suspeita. Por que Erdogan jogou esse problema no ventilador? Porque Erdogan está enfrentando uma resistência interna muito grande por causa da sua presença, da presença de tropas turcas na Líbia. A oposição turca diz que o governo líbio reconhecido pela ONU é um governo terrorista. E pergunta, afinal de contas, por que nós turcos estamos lá na Líbia para defender terroristas? Para Erdogan não responder essa pergunta, por que na verdade a Turquia está lá na Líbia para ter acesso, ou melhor, para ser senhora das águas, das águas do Mediterrâneo pertencentes ao território líbio. Para chegar próxima, por exemplo, ao Poço de Leviatã. Ou pelo menos para dizer que o que brota em Leviatã é propriedade também da Turquia. Mas para Erdogan não responder diretamente a oposição turca para não ter que dizer por que está apoiando um governo que por sua vez é apoiado pela ONU na Líbia. Para não responder tudo isso é melhor criar uma bronca com a Rússia. Só que para criar uma bronca com a Rússia é preciso mostrar o resultado do drama. Ou seja, tropas, soldados, atacados, mortos voltando para a Turquia em sacos plásticos. Seria Erdogan tão carniceiro a ponto de dar uma de suas tropas aos inimigos para criar uma cortina de fumaça? É bem provável. Porque no momento Bachar Al-Assad e Erdogan são sim inimigos, ou melhor, a Síria, os interesses da Síria na região de Idlib não são os mesmos ou melhor, não coincidem com os interesses turcos. Portanto, ali eles são inimigos, sim. Teria, portanto, Erdogan dado alguns soldados seus para criar uma cortina de fumaça? Tudo é possível. E o que fez, na verdade, Erdogan indo para a Ucrânia? Não estaria ele participando de um grande teatro para tornar a própria Rússia uma vítima da Ucrânia? Por que é fato? Os ucranianos sofreram muito na mão da antiga União Soviética. Basta lembrar de Holodomor, onde centenas de milhares de camponeses ucranianos morreram simplesmente de fome porque todos os seus grãos foram tirados para sustentar a Rússia, as tropas russas, as cidades russas. Pois bem, a bronca é muito antiga e houve colaboração, sim, dos ucranianos com os alemães na Segunda Guerra, porque eles odiavam tanto os russos que preferiam a presença dos alemães. Erdogan vai lá, vai para a Ucrânia e indiretamente reacende esse problema. É, está vendo? Os ucranianos eram colaboradores dos nazistas. Estaria indiretamente favorecendo também esta imagem de que, no fundo, se não fosse a Rússia, todo o leste europeu e toda a Europa de resto de quebra estaria na mão ainda hoje dos nazistas e judeu nenhum teria sobrevivido. Daí se justifica, portanto, a anexação da Crimeia, porque, afinal, sempre foi território russo. São especulações, mas são especulações pertinentes, porque nem Erdogan, nem Vladimir Putin dão pontos sem nó. O fato mais estranho é que esta briga entre Turquia e Rússia não faz o menor sentido. Ponto. Agora vejam que interessante, o mais interessante de tudo. A mídia turca, lá pelas tantas, lança um ponto de interrogação que amanhã, depois, será substituído por uma acusação, por um ponto de exclamação que, certamente, acabará acusando Israel. A exclamação assustada hoje é por que a Rússia atacaria a Turquia, já que são grandes parceiros comerciais e culturais? Meu Deus, por quê? Amanhã, depois, dirão não foi a Rússia, foram outros atores que atacaram tropas turcas. E alguém duvida que colocarão tudo nas contas, nas costas de Israel? Eu não duvido. Começo a suspeitar seriamente de que há aí uma grande armação nessa batalha Turquia versus Rússia. A batalha mais fake do mundo. Um amigo mandou-me mais informações sobre o suspeitíssimo prefeito Buddy Jed, esse, a estrela ascendente do Partido Democrata, esse que eu chamei que eu disse que pode ser o anticristo. Mas, sujeiras debaixo do tapete desta nebulosa história estão vindo à tona. Um amigo está pesquisando, já mandou-me uma matéria, me mandará ainda outras, e eu trago isso provavelmente amanhã ou depois. Quem é o verdadeiro Buddy Jed? tem muita história aí, muita história nebulosa por trás deste sujeito. Mas isso é para amanhã. Se você é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição existe ainda. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like. Muito obrigado, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.